Então, nesse primeiro momento, vamos centrar no cronograma, que é a estratégia de ação, e na planilha orçamentária. Mas também falaremos de forma resumida da meta pretendida, do plano de gerenciamento da proposta, distribuição e comercialização e ficha técnica, que são também de extrema importância. Mas trataremos detalhadamente em outra oportunidade para o nosso vídeo não ficar muito longo, senão fica muita informação e pouca absorção. Então, é interessante a gente falar de alguns pontos de forma resumida, mesmo porque a gente vem repetindo algumas questões ao longo dessa oficina, mas justamente porque são pontos importantes. Bom, esse cronograma, algumas pessoas, alguns digitais chamam de estratégia de ação, é a projeção de como serão realizadas as etapas de pré-produção, produção e execução, divulgação, pós-produção. É descrever os passos a serem seguidos, permitindo a clara compreensão de como será realizada a proposta. Identificar os profissionais, serviços e materiais necessários para cada etapa, de acordo com o orçamento, sempre linkado com o orçamento. Colocar também as datas de início e fim, podendo ser dias ou meses, em que acontecerão cada etapa do projeto. Vou citar um exemplo comum de cronograma, baseado na maioria dos editais que elaboram, ou seja, dentro da música, mas que serve também para outros segmentos, e só para exemplificar. Então, a gente vai mostrar para vocês aqui o esqueleto de como é um cronograma, como se monta um cronograma. Bom, primeiro, a pré-produção. Então, praticamente, eu desenho toda a história do projeto. do que está para acontecer, do que vai acontecer, até a prestação de contas. Então, primeiro, a pré-produção, que é a elaboração e a apresentação do projeto, ou seja, a inscrição do projeto. Aí, logo após o resultado, se o projeto foi aprovado, então, acertos, estratégias de ação com direção executiva, equipe de produção ou mesmo musical do projeto. Se for um caso de um projeto que tenha edital, pode ser a publicação do edital, depois o resultado, a publicação dos músicos selecionados para participar do projeto, acertos finais no local de realização, depois vem a assinatura de contratos com músicos e todos os envolvidos do projeto. Bom, isso consiste, de uma forma geral, e num projeto específico de música, que é o exemplo que eu estou dando aqui, o que ocorre num cronograma de um projeto dessa área, na parte de pré-produção. Aí, em sequência, vem a produção. Aí você vai descrevendo o que realmente vai acontecer nessa execução plena do projeto, que é a parte da produção mesmo. Desenhando, resumindo aqui essa parte, a locação de equipamento, profissional de som e luz, realização das apresentações musicais, o registro em vídeo, a áudio e fotografia do projeto, se caso estiver rodada de conversa ou um seminário. Então, essa é a parte de produção e execução. Em sequência, vem a parte de divulgação. Você vai elaborar um plano de mídia, o projeto gráfico, a arte final de todo o projeto, serviços gráficos, se for confeccionar folder, banner, de todo o projeto, ou mesmo que seja só digital. Nesse item também, nessa etapa, pode-se assim dizer. Nessa etapa, também tem essa parte da divulgação do projeto em si, com publicação em sites, redes sociais, toda forma virtual de difusão, virtual e física, não só. Incluindo a divulgação pós-show, porque, às vezes, você tem um show, você faz toda aquela divulgação para o show e depois você faz um eventual lançamento virtual, vai publicar esse show no YouTube. Então, você pode dar sequência a essa parte de divulgação. Pode-se prever isso no projeto também. Bom, após essa etapa, vem a pós-produção. Eu estou sendo bem específico de um projeto musical, mas você pode adequar para cada, para qualquer segmento, dentro das particularidades de cada segmento. Nesse caso da música, então, se foi feito um registro de vídeo, então, você vai fazer uma edição, a mixagem, tudo o que você faz após a execução do projeto. Então, a edição, a mixagem, finalização de áudio e vídeo, finalizando em master, captando os melhores takes, e assim por diante. Aí, depois, vem o pagamento de todo o custo do projeto, lembrando que esse pagamento é a partir do momento que foi liberada a movimentação financeira do projeto. Apesar de estar nessa pós-produção, essa parte de pagamento, ela se inicia lá em cima, na pré-produção, você já vai estar pagando fornecedores, já vai estar assinando contratos, mas é que eu deixo nessa parte de pós, porque é para facilitar o entendimento do projeto cultural. Bom, após isso tudo, finalizou o projeto, eu acho que é sempre bom você reunir com toda a equipe, ou com os principais envolvidos, para fazer uma avaliação geral do projeto, mesmo porque vai ser importante esse relatório para você incluir na prestação de contas, pedindo ou não, normalmente, todo o projeto cultural, toda a prestação de contas, você tem que ter um relatório detalhado do que foi executado, e alguns são bem específicos, são bem... com itens bem definidos, você tem que colocar toda a história do projeto e fechando com a conclusão, com um parecer final do que foi o projeto. Então, basicamente, é isso. E no FAC se pedem os relatórios trimestrais, a partir do recebimento do prêmio. Então, de três em três meses, você tem que fazer um relatório contando como está o andamento do projeto. E eu acho até uma ação interessante, porque ela facilita depois, quando você termina o projeto, para fazer a prestação de contas. Por isso que é interessante você sempre estar colocando nesses relatórios trimestrais realmente o que você está fazendo, para você ter uma sequência lógica para finalizar no relatório final. Agora, algumas dessas etapas, a gente vai falar de uma forma bem rápida, porque já está ficando bem longa a nossa conversa, e a minha preocupação é que a gente se perca um pouco. Você acaba conversando muito, enrolando muito, e deixa fugir um pouco as coisas que são importantes. No caso do FAC, essas metas são bem importantes. Você deixar bem claras, elas são bem técnicas. Você vai dizer friamente o que vai ocorrer no projeto cultural. Então, tá. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo comum de metas a atingir. Um quadro de um projeto que foi elaborado. Então, você tem lá um quadro com atividade ao produto, quantidade, data e período, o início ou fim da atividade, um local de realização, qual município, estado, o espaço cultural que foi realizado, estimativa de público. Então, você vai colocando, vai preenchendo essa planilha, praticamente uma planilha, e vai, no caso aqui, apresentações musicais, de artistas locais, e você vai colocando o que está sempre linkado com o seu cronograma e com a sua planilha orçamentária, que prevê a quantidade de shows. Então, você vai explicando aqui o que você quer atingir, preenchendo esse quadro, que, como eu disse, ele é bem técnico, é bem direto. Então, se você definir os locais, é só preencher aqui. Aí, no final, você coloca informações adicionais de público, se é gratuito, se é aberto à comunidade, se vai ter acessibilidade, e é quase que um ctrl-c, ctrl-v. Mas, se tiver alguma particularidade, alguma informação que você ache importante, que pode diferenciar de outros proponentes, é sempre bom estar colocando. Não fique sempre nessa de chupar e ctrl-c, ctrl-v, que, às vezes, o resultado final não pode ser tão interessante. O que eu falei, você tem que, em alguns momentos, principalmente, colocar a sua cara, a cara do seu trabalho. Bom, seguindo, a gente tem o plano de gerenciamento da proposta cultural, o que vem ser isso. São estratégias de distribuição e comercialização, locais e ferramentas de divulgação, do bem cultural, realizado com apoio do Fundo de Cultura, ou lei de incentivo, inclusive, constando cobranças de ingressos, vagas, em cursos e oficinas, se houver, desdobramentos e gerenciamentos da proposta e possíveis ganhos da área cultural e dos envolvidos no projeto. No caso de distribuição gratuita, informe no campo o público beneficiado, no campo correto, o público beneficiado. Tenha em mãos, também, locais de venda, distribuição dos produtos culturais, produzidos, estimativa de receita, inserir nesse campo o nome do produto cultural e o valor total arrecadado. Bom, vamos, então, para a ficha técnica da equipe do projeto, onde se relaciona, normalmente, dependendo do que se pede o edital, os profissionais que fazem parte da equipe e da produção do projeto. O profissional é mais fixo, de acordo com o orçamento. Inserir currículos e comprovação de atividades, incluindo os dois ou três últimos anos de atividade, de todos, ou seja, comprovantes de atividades recentes. Fique atento com o que diz o edital. Alguns solicitam release e comprovantes de atividades de todos os principais envolvidos. Outros somente do proponente ou do artista solo. Então, fique atento com o que diz o edital. Alguns solicitam release e comprovantes de atividades de todos os principais envolvidos. Outros somente do proponente e artista solo. e outros pedem de todo mundo. Portanto, é mais seguro ter em mãos o currículo e comprovantes de atividades de todos os envolvidos e utilizar de acordo com o que o edital pede. Então, fica mais fácil. Se você já tem tudo em mãos, você tem aquele projeto fechado, com aquele grupo fechado, então, você já pega de todo mundo e vai usando conforme a solicitação de cada edital, para não correr riscos. Que é uma parte que, quando você não tem esse material em mãos, ele te toma muito tempo. Você tem que ligar para o cara que toca com você na banda, o baterista, o baixista, o tecladista, o técnico de som, e fica cobrando, pedindo esse material. para evitar esse tipo de coisa, você já pede com antecedência de todas as pessoas que vão trabalhar no projeto. Então, você vai adiantar um bom tempo e vai facilitar seu trabalho de execução do projeto. algumas funções também são de extrema importância dentro do projeto. Então, esses, você não pode esquecer. Por exemplo, se você tem algum trabalho dentro do seu projeto que tem audiovisual, então, você tem que ter um bom diretor de imagem, você tem que ter um diretor executivo, você tem que ter um assessor de imprensa, você tem que ter um diretor musical. Então, essas pessoas são importantes na avaliação. Então, tem que estar devidamente comprovadas com o currículo e com os comprovantes de atividades. Isso vai facilitar muito na avaliação do parecerista, do curador, que seja. Fique atento sobre a exigência obrigatória do proponente em uma atividade dentro do projeto. É outra questão também que eu já tinha dado um toque lá atrás. Então, normalmente, o FAC, ele tem essa... Eu não digo uma pegadinha, porque já tem muito tempo que eles fazem isso, então, a gente já está bem acostumado. Então, sempre o proponente tem que exercer uma atividade dentro do projeto, ou que seja artística, ou que seja técnica, mas ele tem que estar fazendo alguma coisa. Ele não só apresenta o projeto. O que é fácil, ele pode ser... Se ele não tem atividade artística, ele pode ser um diretor executivo, pode ser um assessor de imprensa, alguma coisa. É exercer uma função dentro do projeto, que você atende o que se pede o edital do FAC, por exemplo, do FAC da Lei Goiás. Bom, o plano básico de divulgação, ele é bem... bem simples de se fazer, porque ele é muito explicativo, é também um gráfico, onde você descreve as estratégias de divulgação, mobilização, promoção e acesso da população à ação ou bem cultural, realizado com o apoio da ferramenta em questão, podendo ser o fundo ou a lei de incentivo. Então, monte um quadro de resumo das peças de divulgação e da inserção dos créditos exigidos pelo edital, dependendo da lei. Descreva essas peças de divulgação da ação ou do produto cultural de forma a prever a inserção das logomarcas do apoio ou lançador do edital se permitir. Por exemplo, no caso da prefeitura, não existe essa questão porque... Aliás, existe só relacionada à própria Secult, e à lei de incentivo à cultura, que no caso da empresa ela mesmo não entra em nenhuma... Ela não pode entrar na peça. Quando se opta pela doação, que tem três formas de participação na lei, se a empresa quiser colocar a logomarca dela no produto cultural, ela vai ter que depositar 10% no FAC, no Fundo de Arte e Cultura Municipal. Mas basicamente é isso. Então, você tem que ficar muito atento ao que diz cada lei, nessas particularidades de cada lei, de cada fundo. É o que eu falei, você tem uma visão geral, mas cada lei tem suas particularidades, apesar de parecer muito a estrutura, ela ser bem básica mesmo. Se você obedece aquilo que eu falei lá no início da oficina, de seguir aquela... Se você tem aqueles dados guardados com você, você consegue montar tranquilamente o projeto cultural. Apesar de alguns editais não solicitarem, cite também a geração de renda, é uma informação importante. Você indicar os profissionais que ocuparão postos de trabalho em virtude da realização do projeto, identificando esses profissionais remunerados que também deverá constar na planilha orçamentária. Por exemplo, quantos empregos diretos você vai estar gerando, ou que seja o produtor musical, os músicos, técnico de som, programador visual, cameraman, hold, é isso aí. Às vezes, cita também os empregos indiretos, a empresa locadora de som, de luz e palco, isso na área da música, uma equipe técnica de estúdio, funcionários de gráfica, equipe de produção, social média, enfim, você vai ir colocando os profissionais que vão trabalhar dentro do seu projeto. E é importante essa informação que você vai estar passando, que seu projeto cultural vai estar gerando renda, vai estar circulando o segmento da arte, vai estar criando empregos, isso é importante, eu acho uma informação muito importante, essa possibilidade de girar a cadeia artística. Bom, vamos chegar então na planilha orçamentária que é uma parte que quem está começando nessa área tem muita dificuldade, apesar de ser simples, ela é muito técnica, ela não tem, você não tem que florear, você não tem que usar palavras bonitas e envolventes, ela é muito técnica, você tem que somente informar aquilo que vai acontecer financeiramente dentro do seu projeto. Nessa planilha deve ser relacionadas apenas as despesas que serão custeadas como apoio solicitado à lei específica que você está se escrevendo, a lei ou fundo de cultura. Então, essas informações sobre outras fontes, por exemplo, deverão constar em uma planilha separada, para você ter todo o controle do seu projeto, certo, mas nessa planilha específica elas têm que estar nela somente o que você pleiteou para o poder público ou para aquele edital específico. Outra questão, mesmo que determinado edital não solicite, tenha em mãos todos os dados possíveis e descritos, tais como fase, pré-produção, preparação, produção e execução, divulgação e comercialização, custos administrativos, impostos e recolhimentos. Normalmente, eu estou aqui colocando para vocês um exemplo de planilha orçamentária para vocês visualizarem como fica a estrutura de uma planilha. Lembrando que é uma estrutura básica e um exemplo. Normalmente, no FAC, você vai lançando os valores, não existe essa planilha, mas ela pode ser, você pode utilizar ela no Word para depois ir passando para a plataforma. Lembrando que é sempre bom você sempre executar esse, elaborar esse projeto num editor de texto, num Word, porque só a partir do momento que você bater o martelo e finalizar mesmo, você vai para a plataforma para lançar esse projeto. Que aí fica rápido, se você já tem tudo pronto, todos os, o que se solicita na plataforma torna-se fácil. Então, aqui eu estou expondo para vocês a planilha, um exemplo de planilha orçamentária, normalmente se numera os itens, a descrição das atividades, seja bem objetivo também, tipo assim, aqui está a direção geral, o seminário, mediação, coordenação da feira, produtos culturais, isso tudo em função de pré-produção e preparação. Direção artística, coordenação da equipe de produção, curadores, aí passa-se para, nota-se que é bem parecido com o cronograma, só que aí é a parte financeira, tem os valores, o que não tem no cronograma. Então, cada um cumprindo sua função dentro do projeto. Aí vem a produção e a execução, a gente vai repetindo o caixão de músico, o caixão de músico local, de músico nacional, locação de equipamento de som, tudo durante aquela fase de realização plena do projeto. Intérprete de Libras, que é uma ação de acessibilidade. Aí depois vem a etapa três, que é a divulgação e comercialização, que ela, na verdade, apesar da sequência aí, dela ser a terceira, ela se inicia lá atrás, quando você pensa lá no cronograma, naquela parte que você está assinando contratos, ela já começa ali, que você já contrata a pessoa para fazer a arte do projeto. Então, você vai ter, vai contratar aí um social média, um designer para fazer esse trabalho, confeccionar o material de divulgação. Então, basicamente, é isso. eu não coloquei a planilha toda, coloquei parte dela, só para vocês terem uma noção e não ficar olhando o tempo inteiro para a minha cara aqui. Então, seguindo aí, você tem nessa planilha a possibilidade de colocar todos, de detalhar financeiramente todos os itens e adequar ao que se pede o edital. Se o edital é um edital que tem um cachê fixo, engessado, por exemplo, de 100 mil reais, aí você vai distribuir os valores, sempre obedecendo os preços de mercado, nunca saia disso, porque pode ser um fator de exclusão, de eliminação, se você deixar um preço acima do que se cobra no mercado, tenha bem essas informações e em mãos esses orçamentos, mesmo que o projeto não peça, aliás, tem alguns projetos que pedem, por exemplo, a prefeitura, quando você vai gravar um álbum, um álbum musical, ou um DVD, você tem que apresentar o orçamento do estúdio, então, lá para trás também, lá, você praticamente tinha que colocar todos os orçamentos, hoje não, hoje, o pessoal deu uma desburocratizada e tem evitado de pedir esses orçamentos, mas ainda sim são muitas solicitações, veja você que um projeto, essa planilha mesmo, deve ser, deixa eu ver aqui qual projeto que é, tem curador, deve ser projeto palco ou empório, que envolve muitos artistas, então, acaba que ele fica fica longo, porque você tem que ter muita documentação, muito release, muitos comprovantes de atividades, uma coisa que você tem que preocupar também é que quando você está fazendo na plataforma, existe limitação do PDF, do tamanho dos arquivos, então, você vai ter que comprimir, vai ter que, se bem que isso, hoje é fácil, se você tem um Adobe profissional, você consegue compactar, você consegue fazer um arquivo único com muita facilidade, tem aqueles sites online que você consegue fazer tudo isso, reduzir o tamanho e adequar para aquilo que está pedindo. Bom, a gente está chegando ao fim, dessa nossa longa conversa sobre elaboração de projetos culturais que são importantíssimos para a nossa vida artística, mesmo porque, antes de finalizar aqui, eu vou colocar alguns pontos que a gente vem ouvindo ao longo desses anos, as vezes muitas pessoas reclamam, ah, eu nunca provei na lei tal, na lei tal, que isso é uma panelada, sempre os mesmos, mas gente, vocês têm, aí você vai e faz a pergunta, primeira pergunta, você se inscreveu no edital passado, no último edital, não escreveu, então tem que escrever, tem que fazer, tem que tentar, tem que elaborar, tem que fazer, se você não tem condições financeiras para pagar alguém para elaborar, faça você, é a única saída, infelizmente não tem outra, e não é difícil, como eu disse, os formulários, eles são bem autoexplicativos, e mesmo quando eu não elaboro para algumas pessoas, o pessoal me liga, e pede orientação, sempre que eu posso eu estou orientando, mas faça, não deixe de fazer inscrição, não deixe de fazer parte disso, porque aí depois não vale reclamar, se você não fez inscrição, um amigo bem próximo a mim reclamou, eu falei, não, cara, você está reclamando de quê? Para reclamar, você tem que primeiramente ter participado do processo, ter escrito, a gente que trabalha com projeto cultural, lógico que a gente apanhou muito, e a gente ainda está aprendendo, a gente está aprendendo o tempo inteiro, vira e mexe, tem um edital aí monstruoso que a gente não consegue entender nada, e lá vai a gente novamente começar do zero e ler tudo, e organizar as ideias, mas o que mais importa é você participar de todo esse processo, de estar sempre atento a abrir um edital, cara, é um direito seu, não adianta você ficar aí pelos cantos reclamando e achando que a lei não deveria nem existir, tem gente que parte desse princípio, teve alguns músicos, amigos meus, que não, eu não quero, eu quero tocar no barzinho, eu não quero participar dali de incentivo, como não? sabe, é o melhor, é o melhor caminho, o melhor caminho, a melhor alternativa para a gente são as leis, são os fundos de cultura, porque tem certas atividades dentro da cultura que nunca vão conseguir uma independência de ter apoio da grande mídia, por exemplo, de estar ocupando certos espaços, então a gente tem que saber ocupar esse nosso espaço e uma das formas de ocupar esse espaço é estar participando dessas leis, dessas ferramentas que a gente ao longo dos anos conquistou, isso é uma conquista, isso não caiu do céu, foi com muita luta, foi com muita briga, a gente teve algumas relações complicadas com alguns gestores de cultura, porque infelizmente a cultura ela sempre cai na mão de pessoas que não entendem de cultura, que não entendem da cena de Goiânia, da cena de Goiás, aconteceu isso na Secult estadual, na municipal algumas vezes, às vezes não pelo gestor principal, mas por alguns diretores, então é interessante que é sempre o cabide de emprego para algumas alianças políticas que acabam usando a cultura como cabide e a gente se estrepa nessa, mas de uma forma ou de outra a gente tem conquistado um bom espaço, mesmo porque eu tenho uma relação com o resto do país que eu fui do fórum da fundação da criação da fundação de música e a gente teve uma relação muito grande com outros estados, com outras cidades e a gente sentiu uma grande dificuldade desses estados de acesso a esse tipo de ferramenta e por algum tempo a gente estava contando praticamente com os três, a lei Goiásis, o fundo de cultura estadual e a lei municipal. estava os três funcionando até certo ponto bem. Lógico que com a pandemia as coisas complicaram um pouco, mas ainda assim vieram as... vieram a... veio, aliás, vieram porque foram duas edições, a lei Aldir Blanc, a 1 e a 2, e a gente conseguiu realizar várias atividades dentro da lei, mas é isso, a gente está aí aberto, vai estar, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma sugestão, se tiver algum comentário, pode fazer aí nos comentários do canal, do vídeo, que vai estar disponível no YouTube. Lembrando que a gente também está com esse canal da Ascom, tem o canal da Ascom e o canal da Flor da Pele, a gente vai estar a partir de agora, a gente pegou essa linha aí de estar fazendo esses vídeos para ajudar a galera no que for possível, a gente vai passando as dicas, vai orientando, mas é isso. Eu acho que eu vou, antes de fechar, eu vou passar umas dicas bem rápidas, só para finalizar mesmo, para a gente bater o martelo, tá bom? Então, vamos para nossas dicas finais, eu vou colocar aqui a tela para ficar mais fácil para vocês, e vou lendo junto, tá bom? Pratique a escrita, deixe seu texto cada vez mais objetivo e com uma formatação boa para a leitura. Não use frases de efeito e dê observações de cunho pessoal. Explique a execução do projeto e não somente a parte artística, então, uma explicação de forma geral. Se atente ao público e a comunicação e divulgação, é um item muito importante, como que você vai jogar esse projeto fora das quatro paredes, então, isso, extremamente importante, não adianta ter um grande projeto e ficar um gueto bem reduzido, você tem que externar isso, então, é uma parte importante. Nomeie os arquivos do projeto com o nome do proponente ou do projeto, para ficar bem identificado. se atente na hora de juntar os arquivos, pesquise, ouça pessoas, principalmente com experiência. Vamos para outra dica, não ignore mudanças, lembre-se que tudo está em movimento, começo fazendo um projeto pequeno ou de médio porte e com o passar do tempo e com a experiência você vai apresentando os projetos maiores, numa sequência lógica. Nunca preencha formulários na plataforma, é o que eu disse agora há pouco, pegue um editor de texto, elabore o projeto inteiro nesse editor de texto, na hora que estiver pronto, corrigido, editado e tudo mais, aí você vai lançando para a plataforma, é muito mais seguro. De repente você vai elaborando dentro da plataforma e dá um pau na plataforma, você perde aquele texto que você elaborou ali. Então, assim, a segurança em primeiro lugar, se atente aos direitos autorais e de imagem, revise a gramática, se você não é muito bom na gramática, use e abuse dos recursos que tem o Word e dos amigos bons de gramática. o que a gente disse no começo, que é uma dica importantíssima, leitura atenta e detalhada do edital e a lei que rege o mesmo. A lei não é a mesma que o edital, primeiro existe a lei e depois o edital de cada ano e o edital específico. então, essa leitura é importante, tanto do edital em questão quanto da lei que rege esse edital. Leitura e estudo de outros projetos é importante também. Procure ter acesso a outros projetos para ter mais intimidade com a formatação, com a construção de um projeto cultural. E isso principalmente dentro da sua área específica, que aí você vai captando o que deve ou não ser colocado dentro de um projeto cultural. Bom, basicamente é isso, foi um prazer estar com vocês aqui, estar podendo trazer um pouquinho do meu conhecimento que é bem prático, mas que tem funcionado ao longo desses anos. Eu tenho elaborado projetos para vários artistas locais, desde Marcelo Barra, do Rio de Santa Cruz, do Oliveira, Emílio Queiroz, Mocca Nascimento, todos os projetos das Com, do Sindicato dos Músicos. Então a gente vai somando e vai adquirindo essa experiência e a gente sempre está aprendendo também. Provavelmente eu devo ter dito alguma coisa que não esteja totalmente correta, mas a gente vai aprendendo. Pode fazer a crítica, pode fazer a observação, mas é isso. Um grande abraço para todos, lembrando que a gente tem nosso canal, que a gente também tem uma app, rádio, palco, que toca só música local. Aliás, só música local, não. A programação de lá é o seguinte, é uma local e uma nacional. Uma local e sempre música popular brasileira. E também eu estou fazendo a programação do Som da Gente, que toca de segunda a sexta, das 22h às 24h, na RBC-FM, e aos sábados, das 13h às 17h. Então, eu estou fazendo essa programação, só música local nesses horários, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Beijão para todos. Tchau. 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 Tchau.